Olá a todo mundo, como vão? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente baixa o aplicativo pela Play Store, o aplicativo Google Meet, que a gente está usando no nosso grupo do Capes AD. Você aperta aqui em Play Store, e na Play Store você escreve aqui, para você pesquisar o aplicativo que você quer. No caso, a gente vai procurar Meet. Aí já vai aparecer Google Meet. Você aperta, depois você vem aqui nesse botão verde chamado Instalar. Você aguarda um pouquinho, aí ele vai começar a baixar o aplicativo no seu celular. Ó, 39%, aí ele vai aumentando até chegar em 100%. Aqui embaixo vocês podem ver outros aplicativos. Aplicativos de assistir vídeos, aplicativos de jogos. Prontinho. Quando o aplicativo fica pronto, ele vai abrir essa tela automaticamente, ou então você aperta no botão de abrir. Aí aqui embaixo tem escrito, abrir. Isso no meio é só propaganda. Você vai escolher qual o seu e-mail. Geralmente o seu celular já vai ter um e-mail logado nele. Aí você aperta no e-mail que você quer usar, vai em continuar, permitir que o aplicativo tire fotos e grave vídeos, sim, permitir. Permitir que o aplicativo grave o áudio, sim, permitir. Prontinho, nós já estamos dentro do Google Meet. Agora a gente já baixou o Google Meet. Então, eu vou sair do meu aplicativo do Google Meet e vou até uma reunião em que a minha amiga já me convidou. Ela me convidou no WhatsApp, igual o Iago faz com vocês. Então, ele manda um link, ó, a minha amiga já mandou o link da reunião, tá vendo? Ele fica em azulzinho, diferente das outras mensagens. Aí eu clico nele. Ele vai perguntar com o que eu quero abrir. Então, eu vou abrir com o Meet. Esse ícone aqui tem uma camerazinha, tá vendo? Aperto nele. Ele vai perguntar com que e-mail eu vou usar. Eu escolho o meu e-mail. Eu aguardo um pouquinho. Aí vai abrir. Olha só, me apareceu aqui. Aí agora eu vou ter que escolher. Se eu vou querer iniciar a minha participação na reunião com o áudio ou com o vídeo ou sem nenhum dos dois. Se eu quiser iniciar sem o vídeo, eu aperto aqui na câmera, nesse botãozinho. Tá vendo que ficou cortado? Aí agora só aparece a minha foto. Se eu quiser aparecer com o vídeo, eu aperto de novo. Aí eu apareço de novo. Se eu quiser cortar o meu áudio, eu aperto aqui, nesse microfone. Se eu quiser fazer com que ele volte, eu aperto nele de novo. Aí aqui eu vou começar com o meu microfone e com a minha câmera ligada. Eu aperto em participar.